A fumaça que cobre Goiás deve sumir a partir de quarta-feira. A Camila tem as informações, conta aí Camila. Pois é, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Essa é a expectativa do Centro de Meteorologia aqui de Goiás, que a partir de quarta-feira, essa massa cinzenta que a gente tá vendo desde ontem, né, desapareça por completo. Inclusive, ontem, Aloares, o CIMEG emitiu um alerta de riscos à saúde por conta dessa fumaça que ainda está pairando aqui no estado de Goiás, porque é prejudicial à saúde. Há muitos riscos aí, porque esse pozinho, né, que essa fumaça acaba gerando, né, trazendo pra dentro da nossa casa, a gente respira e acaba alojando ali dentro do nosso pulmão. A gente tá aqui com o André Amorim e eu quero que ele comece explicando pra gente o que que tá acontecendo, o que que ocasionou, né, foi uma junção de fatores, né, André, muito obrigada pela sua participação, que trouxeram aí várias situações que trouxeram essa fumaça aqui pro estado de Goiás. Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila, boa tarde, Aloares e boa tarde a todos. Infelizmente, é uma situação que nós não gostaríamos que tivesse ocorrido, mas devido ao avanço da frente fria que empurrou, né, essa fumaça... Paulo praticamente tá com decretação aí de... Mas o certo é que a gente vê essa nuvem, né, de fumaça vindo aí de outros estados, que aí junta com as queimadas de Goiás, aí o que a gente acompanhou ontem, né, já tá começando a dar uma clareada, né, aqui em Goiás, mas só vai começar a dissipar mesmo a partir da próxima quarta-feira, né. E aí E aí